E aí, pessoal, beleza? Esse é mais um vídeo aqui do canal Universo Discreto e eu vou continuar a série aqui de exercícios da OBI para resolver. Agora eu vou trabalhar um pouquinho com uma questão do caderno de tarefas de programação nível júnior. Eu vou começar fazendo os fáceis primeiro antes de pegar os mais difíceis, né? Até para não assustar os alunos que estão acompanhando essa série. E realmente faz mais sentido começar com os mais fáceis primeiro antes de pegar os mais complicados. O exercício que eu vou resolver chama bondinho. A ideia dele é bem simples. Você tem um bondinho, você tem um total de alunos e um total de monitores. E a ideia é você calcular se o total de alunos e o total de monitores cabe nesse bondinho aí. Você vai informar primeiro o total de alunos e o total de monitores. E eles têm que caber num bondinho que carrega 50 pessoas. Então aqui você tem uma primeira entrada de exemplo. 10 alunos, 20 monitores. Cabe no bondinho? Cabe, porque 30 cabe no bondinho de 50. No máximo, né? Então a saída é 5. No exemplo aqui embaixo, você já tem uma situação de 12 alunos e 39 monitores. Isso dá um total de 51 pessoas que não cabem no bondinho. Então a saída é o N de não. E para fechar, você tem 49 alunos e um monitor. 50 cabe no bondinho, então a saída é sim. Certinho. Vamos começar a programar aqui, então. A gente começa com o stdio.h para a gente poder usar as instruções. Printf, skf para ler os dados, mostrar os dados na tela, esse tipo de coisa. Eu vou fazer no main mesmo, eu poderia fazer isso numa função, mas esse exercício não tem muita necessidade, não. Então a primeira coisa que você tem que fazer é criar duas variáveis, total de alunos, total de monitores. Skf está criado aí. Depois disso, você vai ter que ter o Skf para ler cada informação. Total de alunos primeiro, total de monitores depois. Só lembra, pessoal, que assim, quando você usa o Skf, o Skf, vocês sabem, né? Vem de Scan Format. Basicamente, você está escaneando, ou seja, você está extraindo a informação do teclado que o usuário digita, e você vai formatá-la de alguma maneira. A formatação vem aqui, com esses especificadores de formato. O D aqui, a porcentagem D, é porque o dado vai ser formatado como decimal. O primeiro é o total alunos. Lembra do e-comercial, por quê? Porque no caso aí do e-comercial, você precisa informar o endereço da variável. Não tem como você saber aonde você vai armazenar uma informação de uma variável, se você não der o endereço dela. A mesma ideia aqui, você tem que informar o endereço de total de monitores, para você poder armazenar essa informação dentro dessa variável. E agora ficou fácil, porque a gente vai ter que adicionar um if aqui. O total de alunos somado com o total de monitores é menor ou igual a 50? O if, ele testa essa condição, testa essa possibilidade. Se atender a essa condição, ou seja, o total de alunos e o total de monitores é inferior ou igual a 50, então ele vai imprimir que sim, cabe. Caso contrário, ou seja, qualquer coisa diferente disso, maior que 50, ele vai mostrar na tela o não. Você não pode esquecer de retornar ali o zero, porque é padrão aí do C, beleza? Eu vou compilar aqui alguns casos, só para ver se isso funciona. Então, está aqui, eu vou testar com 12,39, ele retornou não, isso é bom. Vou testar agora com 49,1, retornou sim, isso é bom. Para a gente ter certeza, nós vamos ter que testar aqui nesse site da OBI, a gente pode testar a solução de cada exercício, tá? Eu já adicionei aqui o exercício que a gente acabou de fazer, eu vou submeter ele, e vamos ver se está certo, se eu não esqueci de alguma coisa. É, está certo, que eu tirei 100 pontos de 100 possíveis, funcionando os 4 testes, significa que a solução está ok. Está certo, pessoal? Eu espero que você tenha gostado aí desse vídeo, foi simples, eu vou fazer alguns exercícios mais complicados com toda a mente, curta, compartilhe, clique no sininho, essas coisas aí que o Tudor fala. Está certo? Valeu então, e até a próxima!